Tá porra, filho, logo mandado Nossa, meu pivete, vai cair bem aqui, vô Nossa, vai ser logo meu, fi Se você pegar primeiro, né, negão? Nossa, vem pro papai, vem Vem, meu pivete, vem, meu pivete Solta, tio, eu peguei primeiro Pegou o que, meu pivete? Solte logo, vô Vai, tio, solta logo, quer tomar uns box? Vem no box, o que eu vou de capoeira, negão Vai, tio, solta logo Eu não solto, negão Pô, solta logo o bagulho, tio E aí, neguinho, devolve meu pipa, pô Tá brincando? Esse pipa é mandado, negão, não é seu não, vô Claro que é, pô Tomei ela agora há pouco, agora devolve, mané Então vem pegar então, tio Dá isso aqui, pô Tá de caô? E aí, tio, eu tava brincando Eu tava só colocando pressão Paca, é isso, meu pai É só entrar no link da bio do Brian Lá tem vários pipas, várias carretilas, vô Só pipa massa, negão